Esse vídeo tem a participação da minha irmã, tia Rani, ASMR, né? Não, linda. Fala oi. Fala oi. Tudo bom? Eu falei oi, não tudo bom. Eu falo o que eu quiser, a boca é minha. Não usa. 4, 5, 6, 6, 7, 8. E é assim que ela conta quantas vezes ela foi trouxa, gente. Então, gente, bom. Hoje... Se você prever quantas vezes eu sou trouxa, minha filha, não teria nem como contar. Gente, então, seguinte. Mentira, é que eu sou trouxa com 100 pontos. Então, esse vídeo foi um pedido de uma inscrita. E já deixando avisado que o segundo episódio da série Take Cook de paródia já tá sendo feita. Eu fiz só a música. E sem querer eu postei. Não era pra ter postado aqui no canal. Mas eu apaguei a tempo e vou refazer. Porque, tipo, eu ainda nem terminei a série. Ela é idiota, hein? Revelações aqui. Ela fala tudo o que eu sou. Não precisa. Ninguém precisa saber que eu sou burra. Mas você é, mano. Então, gente, eu sou burra. Então, fica com o vídeo aí. Falou pra vocês. Passa pra mim! Janko! Se tu fazer merda... Relaxa, cara. Eu vou fazer a sexta. Passa essa bola pra cá. Você vai ver agora quem vai fazer sexta aqui. Passa logo. Ô, Janko, opa. A gente pode ir conversar agora? Ah, claro, tem. Tá bom. Janko! Passa a merda da bola! E a sexta, cara! É pra você... É pra você fazer a sexta, cara! Falou, Yonggi. Eu vou ir falar com o amor da minha vida. Com licença. Ah, Fih, começou a pegar o meu irmão? Aí agora é só. Janko, opa, isso. Terramozão, aquilo. Ah, Fih, pelo amor de Deus! Aí! Vai lá, Janko. Porque hoje é seu último dia de vida, tá, cara? Quê, Edu, o que o Yonggi tá falando, Fih? Do que ele tá falando? Quê? Meu namoradinho não te contou? Meus pais querem te conhecer, Janko. Quê? Eu vou te matar, Yonggi! Como assim, Terram? Que história é essa? Não, Terram, pelo amor de Deus, fala que você é mentira. Terram! Tá, calma, Janko, calma. Relaxa. Vem comigo que eu vou te explicar. Terram, conta, pelo amor de Deus. Conta isso agora. Eu acabei de falar. Vem comigo que eu te conto. Tá, Terram, tá bom. Hum, pode dizer o que tá acontecendo dessa vez. Seguinte, meu apai e meu amor ficaram sabendo de nós dois e aí querem te conhecer. Quê? Então não era mentira? Ah, não. Terram. 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 Por favor. É sério. Não, não quero. Terram. Foi o Yonggi que disse pra ele sobre nós dois. Porque eu ia deixar, tipo, eu ia esperar um tempo, sabe? Pra gente... Ah, sei lá. Pelo menos respirar um pouco. Mas não, o Yonggi acabou contando. Eu vou matar teu irmão. Sério. Sério mesmo. Eu quero matar ele. Ué, mas por que não quer conhecer eles? É isso? Não, nem isso não, amor. Olha só. Eu só tô com medo de ver eles. É simples assim. Entendeu? Eu não quero morrer. Olha só, Yonggu. Só uma dica, tá bom? Se eu fosse você, escondia suas tatuagens, tiraria seus piercings, vestia uma roupa de gala, arrumava seu cabelo e não iria de moto, tá? Tá parecendo que você é droguinha, mas ia escolher a sua. Se você quer morrer, vá desse jeito mesmo. Erra. Ele tá brincando. Shuga, cala sua boca, tá? Olha só, Yonggu. Meus pais são tranquilos, ok? Eles não vão fazer nada com você. E eu te protegeria também se eles dissessem alguma coisa. Apesar de que quando eu tô perto é como se não tivesse nada. Mas eu te ajudaria, Yonggu. Pode ter certeza. Tá bom, Yonggu. Tá bom. Ok. Eu vou, tá? Mas é por você. E ô, Shuga. Depois eu vou te matar. Só não te mata agora, porque seu irmão tá perto de mim aqui. E seu irmão acho que ele não deixaria. Ou será que deixaria? Yonggu, eu tô tentando matar meu irmão desde que eu era bebê, cara. Eu odeio esse garoto. Nossa senhora, ele é muito chato. É, caraca. Percebi que ninguém me quer aqui. Ninguém me quer aqui, mano. Não. Acho que meu irmão tá metido com drogas, mas ok. Shuga, sai daqui, pelo amor de Deus. Oh, ma. Olha o Yonggu de novo. Ah, não. Eu vou quebrar isso aqui na cabeça dele. Não dá. Pra mim não dá. Ô, Yonggu. Será que dá pra você deixar seu irmão em paz pelo menos por dois minutos? Ah, tá, pá. Nas tretas, você só defende o Terran, né? É claro, né, Yonggu. Todo mundo sabe que você sempre provoca. Eu não sei de nada. Eu não tô fora dessa treta. E eu só quero que vocês dois me digam agora o que vocês estão fazendo. Porque se vocês estiverem desocupados, assim, eu arrumo o trabalho pra vocês aqui rapidinho. Ô, ma, é o seguinte. Eu tô indo pra porta da de casa ali, porque eu tô esperando uma pessoa. E o Yonggu não tá fazendo nada, tá? Pode mandar ele lavar a louça agora, porque a louça tá suja lá em cima da pia, porque ele não limpou. Olha só, olha que audácia. O que é o pá? Você veio mesmo. Óbvio, né, amor? Eu disse que eu viria, bebê. Então, vamos? Ok. Vamos. Tem você... Quem seria esse pirralho? Ah, pá, para com isso. É o meu namorado. Quê? Ah, fia, pá, eu falei sobre isso com você. Meu Deus, você não presta atenção em nada mesmo, hein? Eu falei isso ontem. Você até deu uma surtada de leves, mas... Ah, normal, né? Yonggui, cala a boca. Eu não falei com você. Nonzo, véi. Que agressividade. Tomei patada do meu próprio apá. Que que é isso? Só defende o terrã mesmo nessa casa. Eu vou embora. Quero ver quando eu vou embora dessa casa. Olha só, se você se mudar, não vai acontecer nada, não. Porque não vai fazer diferença na vida de ninguém. Agora, você, por favor, pode levantar e lavar aquela louça lá. Porque é a única coisa que te espera, realmente. Porque a louça é a única coisa que tá lá pra você. Porque se não fosse a louça, ninguém se importaria com nada. Ai, véi. Que isso, mano? Até me amar. Romar. A senhora amar. A senhora que me pariu amar. Por quê, véi? Ô, Yonggui, primeiramente. Te pari ou não te pari? Porque eu sou um homem. Só pra você ficar sabendo mesmo. Eu te adotei. É diferente. Adotei do lixo? Foi. Mas isso não vem ao caso. Então, vai lavar a louça, por favor, que eu paro de te dar patada, meu querido. No dia que você presta pra alguma coisa, eu falo que você presta. Isso aí, Jim. Bota respeito. Cala a boca, não, Junco. E tu também tá errado aqui na história. E, ué, quem é esse garoto aí, ô... Tei-han? É seu amigo ou amigo do Yonggui? Porque eu nunca vi ele aqui, não. Meu amigo? Esse cara aí deixou de ser meu amigo depois que passou a pegar meu irmão. Quê? O Tei-han tá namorando. Por que eu sou o último a saber de tudo? Meu Deus! Então, Omar, eu não tava planejando mostrar ele pra vocês. Só que aí o Yonggui acabou contando pro meu apá e o apá disse que queria ver o Tei-han. O quê? Que ele queria ver o Junco. Que ele queria ver o meu namorado aqui. Então, eu trouxe ele hoje, então. É, esse é o Junco, meu namorado. Eu não pedi pra trazer ninguém aqui, não. Quê? Mas o Yonggui disse que você queria ver o Junco. Vocês se entregaram. Por que você nunca perguntou pro apá sobre isso? Você também é burro, né, Tei-han? Pelo amor de Deus, você perguntava pro apá. Apá, você quer ver meu namorado? Mas não, tu foi burro o suficiente pra acreditar em mim. Mano, eu te irrito o tempo todo. Como é que você pode acreditar em mim, Kim Tei-han? Ô, Yonggui. Seguinte, se a gente estivesse na escola e eu não estivesse na casa dos meus sogros, eu juro que eu te quebrava na porrada agora mesmo. Mas agora eu não vou fazer isso não. Você mal chega na minha casa e já ameaça, Yonggui? Senhor, desculpa. Desculpa, eu não quis parecer agressivo, eu só... É que eu e o Yonggui gostamos de brincar dessas coisas, sabe? Falar, ah, cara, eu vou te bater e a gente bate mesmo. Mas, a gente... Eu tô me enrolando, Tei-han, por favor, socorro. Meu Deus. Ah, pá, por favor, muda de assunto, faça outra pergunta. Você sabe que eu também sou assim com o Hosuki, você sabe, o Hosuki é meu amigo e a gente também... A gente também brinca disso, de um bater no outro, isso é normal. Pera, quem é o Hosuki? Eu posso saber quem seria esse cara? Ah, o Hosuki é um amigo meu, o Yonggui, não precisa se preocupar não, tá bom? Ele é um amigo meu e do Yonggui, ele vem aqui de vez em quando. Mas, relaxa, tá bom? Não tem nada entre mim e ele. Por que você tem tanta tatuagem e piercing? Você é de uma gangue? Ah, pá! Para de me fazer passar vergonha! Ih, perguntou se é de gangue. Eu falei pra tirar os piercings quando eu maquia... O quê? Fazer tatuagem, maquiagem tem que passar mesmo, porque senão continua a mesma feiura de sempre. Porque o maquiagem é feio, sem... Então, meu Deus, vai assustar os nossos pais. Yonggui, cala a sua boca! Então, senhor Kim Nanjoon, então... Ah, eu sei seu nome porque o Tehran me falou, tá? Só para o senhor ficar sabendo mesmo. Então, senhor, eu não sou de gangue, eu só gosto desse estilo, eu acho maneiro. Maneiro é giri dizer droguinha. Roma, olha o rapá! Olha a vergonha que ele está me fazendo passar! Ô, Nanjoon, por favor, aperte a bolinha, tá? O menino é bonito e é isso que importa. Tem dinheiro? É rico? Tem carro? Não, senhor Jim, eu... Eu não tenho carro, mas eu tenho uma moto. Hum, ele tem uma moto. Tá vendo, Quinterhan? E... Ué, você trabalha de quê? A questão é, de onde ele tirou essa moto? Calma, senhor, eu não roubei a moto, tá? Eu comprei... Porque eu trabalho, tá? Eu tenho o meu próprio dinheiro, eu trabalho. Trabalha de quê? Com tráfico? Não, não, não. Não, não. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho na empresa do meu pai e... Eu não... Eu não mexo com coisas erradas, ok, senhor? Hum, o papaizinho dele tem uma empresa aqui, Quinterhan. Seu marido, casa agora. Ô, má, pelo amor de Deus, olha a vergonha! Cala a boca, Quinterhan. Então, Jungkook, assim, você pegaria alguém mais velho? Porque eu acho que eu tô querendo largar do Nanjoon, sabe? E, assim, eu posso te ajudar a cuidar dessa empresa, sabe? Então, só tô te mostrando que você tem coisas melhores pra você poder namorar ao invés do Terran, sabe? Terran é imprestável, tá? Ô, moleque, é imprestável. Se eu fosse você, eu namorava com alguém que presta pelo menos, né? Tô brincando. Ah, eu acho que essa foi a melhor coisa que você arrumou na sua vida, Terran. Porque dos restos foi tudo lixo, tá? Então, assim, eu gosto de vocês dois juntos. Vocês parecem que se amam de verdade. Então, por mim, tanto faz. E, Quinterhan, meu Deus do céu, pela primeira vez você escolheu alguém direito. Porque é um moleque lindo, tá? Eu sei que ele é lindo, né, Romar? Olha essa pessoa que maravilhosa. Hã? Lindo? Terran, lindo aqui é você, tá? Você é um ser humano maravilhoso. Pelo amor de Deus, tá? Ô, ser humano maravilhoso. Puta que pariu. Vai ficar xingando na minha casa mesmo? Desculpa, senhor. Apá, para de pegar no pé dele que você sabe muito bem que você é o que mais fala palavrão dessa casa, tá? Ih, vai deixar? Ah, se fosse eu, eu já estaria lavando a louça. Ué? Mas era pra você estar lavando a louça, não era? Vai lavar aquela louça agora, Miyongui. Por que eu fui abrir a merda da minha boca, hein? Então, amor, agora a gente tá namorando oficialmente. Ih, eu deixei por acaso. Miyongui, que merda tu quebrou aí agora? Omar, você ia precisar da geladeira? Como é que tu quebrou a geladeira, véi? Omar, nós dois somos filhos do Nanjoon. Você esperava o quê? Ah, e falando em Nanjoon, ô Nanjoon, que história é essa que você não deixou os dois namorar? Que quem te deu a permissão pra autorizar alguma coisa nessa merda dessa casa? Eu também não entendi por que ele não quer deixar. O Djokou é tão gente boa. Porque o Teihan é meu filhinho do coração e eu não deixaria ele pra qualquer vagabundo, não. Quê? Por que vagabundo, senhor? Eu tô tentando agradar você, mas é, pelo jeito, é difícil, né? Eu sei que o Teihan é seu filho do coração, mas assim como você ama ele, eu também amo. E mesmo que você disser que não, eu vou amar ele de qualquer jeito. E ele tem 17 anos, então quando ele fizer 18, tchau pra vocês. Djokou, assim também você não ajuda. Tá vendo que ele queria? Ele levou nosso filho embora. Não, olha, senhor aqui Nanjoon, não é isso que eu quis dizer. Eu só disse que se o senhor não deixar, eu não vou ter escolha, né? Ah pá, eu não tô te pedindo nada demais, mano. Eu só quero namorar esse ser humano, rapá. Por favor, se eu quebrar a cara, vai ser responsabilidade minha, mano. Ah não, mano não. Tá vendo? Eu não preciso dizer droguinha, olha onde que tá ficando. Nanjoon, ele só falou mano, o que que tem? O Yungui fala gílios o tempo todo. É, mas também levei um tapa na benção pra eu ficar esperto, tá vendo? O Tenhan também tem. Então, vamos começar de novo, tá? Vamos começar do início, porque a gente começou com o pé... Esquerdo. Mas, ok. Não, eu não tô rindo da sua cara. Não precisa fechar a cara pra mim, senhor. Calma. Olha só. Então vamos lá, vamos começar. Senhor Kim Nanjoon. Muito prazer. Eu sou John Janko. E eu gostaria de saber se eu poderia namorar com o seu filho, Kim Tae Han. Porque eu amo ele. Ele é a pessoa mais linda desse mundo. E é muito fofo e engraçado. E eu simplesmente amo ele. Então, senhor, você deixaria? Começar. Senhor não. Porque senhor é gente velha. Nanjoon, tenha consideração. Olha o que que ele acabou de falar sobre seu filho. Ih, mas o Janko gosta de mentir pra ficar com ele, né? Porque ele é impossível. Janko, fala sinceridade, cara. Você sabe que meu irmão é um vagabundo. Emprestável, é feio, chato, irritante. E você deveria estar lavando a louça ao invés de se meter no assunto dos outros, não é, Miong? Leva essa, Miong, não precisava. Vai lavar a louça, Miong, agora. Então, apá, não importa se ele te chamou de senhor ou não. Ele, apá, olha, presta atenção, olha tudo que ele falou. Ele realmente gosta de mim, ou pelo menos fala que gosta. Mas, apá, a gente se ama, vai, por favor. Por que não? Que nanjoon, como é que você pode dizer não pra nosso filho? Olha essa cara fofa, olha essa cara maravilhosa dele. Cara fofa, mas que não é virgem mais. Peraí, como assim, Terran, você não é virgem, mas perdeu a virgidade com quem? Foi com esse drogado aí, após querendo vai assumir o filho também. Filho? Apá, que filho? Responde minha pergunta, Terran, foi com ele, foi? Olha só, respondendo as suas perguntas em partes. Primeiramente, Jungkook não é drogado. Para com isso, apá. O Jungkook é uma pessoa de respeito, uma pessoa maravilhosa. E segundo, sim, foi com ele, sim. Por quê? Algum problema? Apá, eu não sou criança, apá. Nessa parte eu vou ter que concordar com o Terran. Ele não é mais criança aqui, nanjoon. Você sabe disso. E você já tinha consciência de que o Terran fazia isso. Jin, eu não tinha consciência disso, Jin. Eu não tinha. Se eu soubesse que o meu bebê tava fazendo essas coisas, eu proibiria ele até de ir na escola. Ah, claro, mas se fosse com o Yoongi seria diferente, né? Claro, se fosse o Yoongi lá comendo alguém, você tanto faz, né? O Yoongi... O Yoongi é ativo. O Yoongi não dá o cu. Então... É diferente de você não tá entendendo o meu lado da história. Tô entendendo que você é um machista opressor. Só porque ele é passivo, tá? Respeito com os passivos, tá, o Nanjoon. Senão eu faço greve também nessa merda. E vocês dois podem namorar sim porque o Nanjoon não sabe o que tá falando. Eu ainda tô confuso. Então, a gente namora ou a gente não namora? Porque cada um tá falando uma coisa diferente. Ah, é óbvio que a gente namora sim. A Omar disse, a Omar sabe a resposta certa. Então, a gente vai namorar sim. Então, a questão é saber se o seu pai não vai... Não vai me bater ou puxar a minha perna e me esfaquear na minha casa. Ou passar com alguma coisa por cima de mim. Ou me dar um tapa na beija, mas... Ok. Tá bom. Se você quer fazer o quê? Será que seu pai realmente não vai me matar? Então, Nanjoon, a gente pode... Pelo amor de Deus, diga que sim. Porque eu vim de lá da minha casa. E é longe. Ok, Tenham. Eu deixo vocês namorarem. Mas, desde que vocês não façam nada... De novo, sabe? Tá tudo bem. Viram? Ele deixou. Demorou um pouco. Muito, na verdade. Mas ele deixou. Então, quando é que vocês vão casar aí e adotar crianças? E por que iríamos adotar se a gente pode fazer? Esse aí tá afim de morrer. Yonggui, cadê a merda da louça lavada? Ô, Jim, deixa eu ficar feliz pelo casal. Por favor. Claro, ué. Lava a louça sorrindo. Pronto. Por que eu sou tão discriminado nessa família? Ué, porque você faz muita merda. Mas, a gente te ama, Yonggui. A gente pode até fingir que não, mas... Ah, fazer o quê? A gente te ama. Apesar de você ser o filho mais chato. Irritante. Mas, a gente te ama. Então, o Tenham e eu não pensamos em ter filhos agora, sabe? A gente começou a namorar agora e a gente estuda. Mas, futuramente, obviamente nós vamos ter. Então, estamos com o final feliz, não é? Agora tudo vai ficar bem. Seguinte, gente. Eu tenho uma confissão pra fazer. É, eu tô namorando também. Que? Não. O meu bebê, não. O Yonggui, não. O Tenham pode. Mas, o Yonggui, não. O meu bebê. Não, velho. O meu bebê, não. Yonggui, você é meu. Yonggui, você não tem namorado nenhum. Você é meu. E cala a boca. E eu não quero conhecer esse garoto, não. Se você trouxer ele aqui... Ah, mano, eu vou fazer merda. Você não, Yonggui. O mundo dá voltas, né, Jim?